Oi, eu sou o Kaique. Eu sou o Felipe. E esse é mais um Filmou em Cena. No vídeo de hoje nós preparamos uma lista com diretores e suas características marcantes. Um diretor que tem suas características próprias é o Kent Tarantino. O que mais chama atenção em seus filmes são a quantidade de mortes, palavrões, o humor negro. E em toda cena de ação tem muito sangue. No último filme do diretor, Os Oito Diados, possui todas essas características, além de ser um dos filmes que possuem os diálogos mais extensos e elaborados. Outra característica do diretor é o uso da técnica contraplogê, que é quando o filme é de baixo pra cima. Já o J.J. Abrams, diretor do Star Trek, Super 8 e Star Wars, tem uma mania de colocar o lens flare nas cenas dele, que é o reflexo da lente causada pela luz. E ele coloca muito isso nesses três filmes dele. O próximo diretor é o Tim Burton. Ele é conhecido pelo seu lado sombrio e o universo único. Na maioria das vezes o diretor tem um olhar bem gótico que reflete em seus personagens, o que causa histórias bem excêntricas. Nos filmes ele também costuma sempre usar o preto e o branco, como se fosse uma batalha do lado negro com a luz. Um exemplo disso é que na maioria dos seus filmes sempre tom sombrios e ele usa neve, mostrando esse jogo de cores. O Stanley Kubrick é considerado um dos maiores cineastas das últimas décadas. Ele tem um olhar bem peculiar nas suas filmagens. E outro detalhe bem curioso nos seus filmes é que geralmente um dos seus personagens tem um olhar misterioso, com a cabeça pra baixo e o olhar pra cima. Christopher Nolan, um dos diretores mais elogiados da atualidade, também é conhecido por suas características. Uma delas é narrativas não lineares. Outra característica é que ele usa a câmera por trás do protagonista pra dar a mesma visão de perspectiva que ele tá tendo no momento. Ele é bastante conhecido pela trilogia do Batman, mas também tem outros filmes interessantes, como A Origem, É Memento... E todos esses filmes tem questões que nos fazem ficar pensando enquanto o filme tá passando. Os filmes do diretor Wes Anderson tem a sua marca registrada, que é o enquadramento. Ele é muito meticuloso e muito detalhista com a simetria das cenas. Outra coisa que é bem marcante nos filmes dele é a paleta de cores. Cada filme tem as cores bem demarcadas. E, além disso, ele tem um elenco que é muito recorrente nos seus filmes. Alguns autores, eles aparecem em mais de três ou quatro filmes do diretor. Se você tem algum outro diretor que quer citar aqui nos comentários, lembra a gente. E a gente vai deixar os diretores desse vídeo listados aqui pra vocês conhecerem melhor a filmografia deles. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Tchau, gente!